São 9 mil metros quadrados de um projeto arquitetônico que revitalizou a antiga fábrica Santa Amélia. A fábrica é uma lembrança histórica do século XIX, época em que a economia maranhense, enriquecida pelo algodão, dava seus primeiros passos para a industrialização com a fabricação de tecidos no Estado. Todo o conjunto arquitetônico da fábrica Santa Amélia foi desapropriado por decreto federal em 1987 e cedido para a Universidade Federal do Maranhão. O prédio ficou abandonado por 25 anos e agora, após a reforma, vai receber os cursos de turismo e hotelaria da UFMA. São cursos estratégicos para uma cidade histórica, para potencializar o turismo e com certeza nós vamos ter aqui cursos de formação e a ideia é fazer todo um processo de internacionalização dessa formação e ajudando, então, dando vida para essa região. O projeto de recuperação dos oito prédios que formam o complexo vai se tornar, a partir de 2016, um dos maiores centros de pesquisas dos cursos de hotelaria e turismo da Universidade Federal. É resultado de uma parceria entre a UFMA, o Ministério do Turismo e o IFAM. Ao todo, foram investidos 15 milhões de reais. A importância de trazer a Universidade do Centro Histórico, de se inserir nesse processo de reabilitação do Centro Histórico, não só com a entrega do Complexo Fabril da Santa Amélia, com o curso de turismo e hotelaria, numa cidade que é patrimônio mundial, mas também com outras obras que já estão em curso, pelo PAC, junto com a Universidade, que é o Palacete Cristo Rei, o Palacete Gentil Braga, o Fórum Universitário, o Teatro Itablado e o Palácio das Lágrimas. Então, obras importantes do IFAM e da Universidade no Centro Histórico nesse processo de reabilitação. Durante a solenidade de inauguração, foi também assinado, entre a Federação das Indústrias do Maranhão e a UFMA, um termo de cooperação técnica para a implantação do Museu da Indústria na fábrica Santa Amélia. Mais uma parceria em benefício dos estudantes e da população ludovicense. O governador do Estado e o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão elogiaram a iniciativa. Esse presente para todos os cidadãos de São Luís, para a cidade de São Luís, um equipamento que vai servir para a educação e também para o nosso propósito permanente de valorização da nossa memória, da nossa história e, com isso, o impulsionamento do nosso turismo, da difusão cultural e tudo isso representado por essa belíssima recuperação arquitetônica que hoje entrega a cidade de São Luís e ao Estado do Maranhão. São Luís é patrimônio mundial e estou falando que quer ter o nosso título, mais a universidade e a compatriza do reitor Natalino, juntamente com o ex-ministro Gaston Vieira, recuperou aqui uma bela área, muito bonito, que vai invadir essa cidade e tenho certeza que aqui vai ser um ponto turístico de grande importância.